A comunicação é a principal ferramenta de um trader internacional. Sem uma boa comunicação, os negócios não podem avançar. E isso é crítico, porque a produtividade e a eficiência dos negócios dependem da comunicação. Eu sou o trader Carlos Moura e hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como você pode, com as boas técnicas de comunicação, engajar o seu cliente e fazer grandes negócios. Se você ainda não faz parte dessa comunidade da Acelera Export, um canal no YouTube feito para ajudar você a fazer melhores negócios de exportação e importação, aproveita esse momento, inscreva-se no canal. É muito simples, aqui abaixo você se inscreve, clica também no sininho para ser avisado dos novos vídeos. E toda terça-feira você vai receber um vídeo com conteúdo relevante para ajudar você a crescer na sua carreira e fazer melhores negócios. Então, vamos falar hoje sobre comunicação. A comunicação é fundamental para que você possa capitalizar as oportunidades. Porque um trader internacional, normalmente, ele abre muitas oportunidades. Os fornecedores internacionais buscam a ajuda dele, seja aqui no Brasil ou fora, para abrir mercado. Mas, se você não transformar essas oportunidades em ação concluída, não vale a pena. E a comunicação é fundamental para isso. E eu vou te dar agora quatro dicas de ouro para você não perder essa oportunidade. Primeiro, use tecnologia de ponta. O que é usar tecnologia de ponta? Ter um smartphone moderno. Você também precisa ter um notebook de ponta para você poder se comunicar e entrar nas plataformas e tudo isso. Inclusive, até um tablet, quando você precisa mostrar ferramentas visuais, imagens, fotos, é importante você ter um tablet para poder mostrar e se comunicar bem com seus clientes de forma pessoal. A segunda dica é a questão de ser claro e objetivo. A clareza na comunicação é fundamental. Você tem que ser claro no idioma do seu cliente. Aqui nós estamos falando de negócios internacionais. Você precisa se comunicar com seu cliente de uma forma que ele entenda no linguajar que ele domina. Terceira dica, use o poder das redes sociais. Então, hoje, no seu smartphone, você tem o WhatsApp, o Facebook, o Messenger. Ferramentas para você se comunicar através das redes sociais, criar grupos de discussão através das plataformas, por exemplo, como no LinkedIn, estão aí. Então, é fundamental você usar o poder das redes sociais nesse contexto. E a quarta dica, procure motivar as pessoas para que deem o seu melhor. O poder da intenção é tão importante como a ação. O poder da intenção cria isso. Um ambiente que as pessoas vão ser proativas para resolver os problemas. Procure ser você a solução. Assim, você terá uma melhor comunicação e seus clientes vão valorizar e você vai conseguir capitalizar, criar os negócios e ganhar o resultado que você espera. Então, hoje nós falamos sobre comunicação. Isso é uma competência do trader. E na nossa plataforma, na acelerexport.com, existe um curso que chama as competências do trader profissional. Vá na nossa plataforma hoje mesmo. Entenda as outras competências que vai transformar você num trader profissional. Em pouco mais de um mês, vai estar capacitado para entrar no mercado de trabalho ou mesmo crescer aonde você está. Eu sou o trader Carlos Moura e vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos. Sucesso! Tchau! Tchau!